Olá a todos e todas! Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre reta, a reta perpendicular, na verdade, e a reta paralela. E vou também mostrar um pouquinho de círculos para a gente ter uma noção. Vou terminar essa aula fazendo uma atividade, envolvendo todos esses elementos que a gente aprendeu. Bom, é muito fácil você pegar e utilizar essa ferramenta. Essas ferramentas ficam no quarto bloco de ferramentas e eu vou precisar criar uma reta para usar, para fazer as retas paralelas e perpendiculares. Então, é o jeito mais fácil de a gente ativar aqui o ajuste, só para ficar mais fácil. Vou criar uma reta qualquer. Para isso, eu não vou precisar da janela de entrada, então vou desativar para ficar mais claro a nossa... Depois a gente liga se precisar. Então, vou fazer uma reta qualquer aqui. Pronto. A gente faz uma reta qualquer. E com a ferramenta reta paralela, você vai ver as indicações, selecione primeiro um ponto e depois a reta, ou segmento, ou segmento, ou segmento, ou vetor. Então, essa reta aqui é uma ferramenta muito versátil. Primeira coisa, eu vou clicar em um ponto qualquer. Ah, eu cliquei em uma reta. A ordem não importa. Então, vou clicar em uma reta, para fazer um ponto em cima ali, tem que criar um ponto, senão não vai dar certo. Então, vamos lá. Reta paralela. Eu vou clicar em um ponto e vou clicar na reta. Fiz uma reta paralela. O que é interessante, como tudo no GeoGebra, conforme você altera a reta original, a reta paralela se altera. Se você alterar o ponto, momento, obviamente, a reta paralela está presa no rede X. A reta paralela se desloca, mas ela não se altera a inclinação, porque ela está presa com essa reta aqui. Então, é isso aí. Fácil. A reta perpendicular é a mesma coisa. Você pode selecionar um ponto primeiro. primeiro. Vamos ver, então. Então, eu posso clicar em um ponto qualquer aqui, por exemplo. E clicar na reta que eu quero. Então, essa reta que passou por esse ponto, ela é perpendicular a essa reta aqui que eu já tinha desenhado originalmente. De novo, conforme você altera essa reta, a reta perpendicular continua sempre sendo perpendicular. Isso é uma propriedade fantástica. Você se lembra no exercício que a gente fez de criar uma reta perpendicular? A gente modificava a nossa reta e depois tinha que modificar manualmente lá, para você conseguir fazer a reta perpendicular. Agora, com a ferramenta reta perpendicular, não precisa mais. Ela é sempre perpendicular. Obviamente, como ela é perpendicular, ela é perpendicular também a reta paralela. uma forma interessante de você pensar é que todas as retas perpendiculares têm um vetor diretor a elas, né? Você já deve saber disso. Então, ela tem um vetor aqui que está associado com essa reta aqui. Obviamente, esse vetor também existe nessa reta paralela. E, obviamente, esse vetor diretor é perpendicular ao vetor diretor dessa reta perpendicular. Eu estou falando isso porque se você criar um outro vetor, um vetor aqui, vamos criar um vetor aqui. Agora, eu vou criar retas paralelas e perpendiculares utilizando um vetor. Percebam que... Vou trocar de cor para ficar mais claro. Percebam que, se eu tenho um vetor aqui, eu tenho uma reta escondida aqui, que seria a reta que passa e tem esse vetor diretor aqui passando por esses pontos. Eu vou mudar esse vetor que está muito parecido com o de cima, né? Vou fazer uma coisa mais radical. Aqui. Então, esse vetor aqui é um vetor qualquer. Eu vou fazer ele ser um vetor diretor de uma reta paralela. Então, eu vou clicar... Olha aqui. Eu posso clicar num vetor. Então, eu vou clicar num ponto qualquer e vou clicar no vetor. Essa reta aqui, ela é paralela a qualquer reta que tenha essa reta com o vetor diretor. Em particular, uma reta que passa por esses dois pontos que eu cliquei aqui. Mas isso não importa. O importante é que eu tenha um vetor e essa reta aqui tem o mesmo vetor diretor daquela. Basta você perceber, usando aquela ferramenta de vetor a partir de um ponto, se eu clicar nesse ponto aqui e clicar no vetor, você vai ver que esse vetor aqui é exatamente igual, né? Mesma direção, sentido e módulo do que aquele. Inclusive, se você movimenta o vetor, você movimenta a reta que tem esse vetor, né? Todas as retas têm esse vetor aqui com o vetor diretor. A mesma coisa pode ser feita para a reta perpendicular. Bastando você clicar num ponto qualquer e no vetor. Essa reta vermelha é perpendicular a esse vetor. Consequentemente, ela é perpendicular a essa reta paralela aqui que a gente fez. Tudo isso é muito legal. E você percebe que a gente conseguiu fazendo só esses dois comandos, né? Você pode fazer isso na janela de álgebra utilizando os comandos aqui. Aqui tem a reta... Não tem a ferramenta reta paralela, percebe? O que você tem é a ferramenta reta, utilizando aqui três opções, ponto, ponto, que é a que a gente usa para clicar, ponto reta paralela, que foi exatamente o que a gente fez agora, e ponto vetor diretor, que foi o que a gente fez antes, né? Com a preta. E essa aqui foi a que a gente fez em vermelho. Essas ferramentas, então, estão escondidas aqui, só que elas não chamam reta paralela em reta perpendicular. Mesma coisa para perpendicular. Ela não tem uma reta perpendicular aqui, então, o que você tem que fazer é procurar a ferramenta perpendicular, e aí você pode perceber que tem um monte, ó. Perpendicular, ponto uma reta, ponto segmento, ponto vetor, e entre duas retas e tudo mais, né? Então, para você criar a parte perpendicular, tem um comando perpendicular, mas a paralela não. A paralela você vai usar simplesmente uma ferramenta reta, que a gente já tinha usado isso em aulas passadas. Eu vou limpar tudo isso aqui. Eu vou fazer aqui mesmo, né? Eu vou apresentar uma reta, uma ferramenta, que é a ferramenta de círculo. É uma ferramenta muito simples, não tenho o que falar. Tem dois tipos de ferramenta, tem três tipos de ferramentas de círculo. Círculo dado centro em um dos pontos, círculo dado centro e o raio, e círculo dado três pontos, não polineares. A primeira é simples, você clica para criar um ponto, e você clica para criar um outro ponto. Esse primeiro ponto é o centro do círculo, o outro ponto é um ponto que está lá. Esses dois pontos são independentes, então, se você mover H, você mexe em todas as propriedades. Se mexer I, você mexe o raio. Em particular, o raio é dado pelo segmento que liga esses dois. Nesse caso aqui, o raio dessa circunferência é 8.34. Mas é fácil de ver que se você colocar ele aqui, o raio é 8, que é a distância aqui de menos 2 a menos 4. Essa ferramenta é fácil. Tem outras ferramentas que também tem outro propósito. por exemplo, essa ferramenta aqui, círculo dado centro e raio, ela é diferente daquela círculo. Se eu usar o mesmo centro, e colocar aqui raio 10, eu vou ter um círculo, vamos mudar de cor, né? Que tem centro em H também. O que é interessante é que antes, quando eu mexer H, como o I está fixo, eu aumentava o raio de H. Mas a verdinha, olha, observe que o círculo verde, ele é um raio fixo. Então, onde você mexer, sempre terá um raio fixo. Você pode observar aqui na janela de álgebra, quando você cria uma circunferência, aparece um objeto aqui, um círculo, do tipo cônica. E aqui tem a equação do círculo. Eu aprendi isso em GA. Mas aqui nós temos as equações que definem esses dois círculos. Em particular, se eu colocar aqui um número mais bonitinho, né? Para o meu raio, você pode ver que as equações ficam muito parecidas, né? Vocês um dia vão entender direitinho o que significa isso aqui. Aqui está o 10, 10, que é o centro da circunferência, que é igual para as duas. E a direita aqui tem o raio ao quadrado. Então, uma tem raio 5, que é pretinho, e a vermelha tem raio 10, vocês podem ver aqui que eu posso mexer H, o lado mexe, mas o raio dela sempre continua igual a 10. Sempre continua igual a 10. Porque é uma propriedade do círculo fixo, do raio fixo. A terceira forma de criar uma circunferência é utilizando três pontos. Se você tem três pontos que não são colineares, você pode criar, então eu posso clicar em três pontos, se os três pontos não são colineares, você pode ver que você pode tentar chegar, se você vai chegando perto, ele vai virando quase uma reta, né? Como se fosse uma reta degenerada, né? Então, um círculo que não é um círculo, na verdade. Mas aqui, conforme você vai deixando os pontos mais bonitinhos, você vai vendo que vai formando um círculo. Todos os três pontos que você quiser, formam um círculo. Esse aqui é mais difícil de mover. Para você mover, você pode mover ela inteira, assim, clicando na base dela, ou você pode movimentar cada um dos pontos e alternar a propriedade da circunferência. É, você pode ver aqui que também criamos um círculo com as suas propriedades, né? Com os seus raios e suas características, que é o círculo laranja. Bom, por isso é só. Vamos limpar, então, agora toda essa área de trabalho e fazer uma atividade para valer. Eu vou clicar em novo. Não vou gravar isso aqui. Então, vamos seguir fazendo essa atividade aqui. Dado um... Nós vamos construir um quadrado sem usar ferramenta de quadrado. Então, a gente vai usar ferramentas de retas paralelas, retas perpendiculares e o círculo. Então, a gente tem um quadrado que eu quero um dos lados do segmento AB, dado A14 e B43. vamos entrar no GeoGebra e vamos criar o ponto A igual a um 4 e B igual a 4 e 3. Como você fala muito bem. A igual a um 4. A ferramenta de álgebra, a janela de álgebra é melhor para fazer essas coisas, né? Igual a 4 e 3. Eu tenho dois pontos aqui. A janela tem um problema. Vou carregar novamente. o seguinte. Vamos gravar. Vamos lá. A igual a um 4. B igual a 4 e 3. Vamos fazer um segmento entre A e B. Então, esse é o tamanho do segmento. 6.16228. Nós vamos agora... Eu não preciso... Opa! Vamos agitar aqui. Então, o objetivo é... Vamos usar primeiro essa ferramenta. Lembrando que o quadrado, né? A gente sabe que o quadrado tem a propriedade que os lados são perpendiculares, né? A esse lado aqui. Os ângulos são de 90 graus. Nós vamos fazer duas retas perpendiculares aqui. A ferramenta reta é perpendicular. Então, eu clico no ponto. Clico no segmento. Clico no ponto. Clico no segmento. Essas duas retas aqui são perpendiculares. E agora, a gente vai usar a ferramenta círculo para marcar aqui. Percebe que esse tamanho aqui, ó. Está meio difícil de marcar. Então, eu preciso ter um quadrado que tem todos os quatro lados iguais. Então, como é que eu faço para fazer uma cópia desse segmento aqui? A parte mais fácil de fazer isso é você usar o círculo dado. Agora, tem duas opções. Ou você usa círculo dado por centro e raio. Um raio dado pelo tamanho do segmento. Ou você usa dois pontos. Vamos usar dois pontos. Então, eu vou fazer um centro e B. E vou clicar em A. Percebe que a propriedade do círculo é interessante que todos os pontos que estão aqui na borda dele têm a mesma distância do centro para o raio. Como o centro para o raio tem o tamanho do F, todos os pontos aqui têm o mesmo tamanho de F. Em particular, este aqui, ó, que é o que me interessa. Então, eu vou ali na ferramenta interseção de dois objetos e clico na circunferência e clico na reta. Você vai marcar dois, D e C. Os dois são interseção, né? Eu toco em dois pontos, mas eu só estou interessado no D. Então, eu acho que eu vou tentar apagar o C. Vamos ver se consigo apagar o C. Apagar os dois, tá bom? Então, nós vamos clicar direto na interseção. E ele faz um só para mim. Esse ponto aqui, vamos trocar a cor do segmento para que fique claro que eu estou fazendo um quadrado em vermelho. Agora, eu vou fazer um outro segmento do B ao C. Do B ao C. Sabe? Esse cara aqui é perpendicular a esse cara aqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para cá. Só que eu vou usar a outra ferramenta. Círculo, dado, centro e raio. Eu vou clicar em A. E qual que é o raio do meu círculo? É esse segmento F. Agora, eu vou fazer uma coisa que vocês nunca fizeram, né? Mas eu vou usar a letra F aqui. Porque F, embora seja o nome do segmento, para o GeoGebra, também é o tamanho do segmento. Então, eu posso usar isso aqui como um número. Olha lá. Então, o raio desse círculo aqui é exatamente igual ao tamanho do segmento F, que é dado por F, que é um número aqui para a gente. Aqui, ó. Isso é um truque, tá? Agora, eu vou de novo clicar nessa interseção. Tem o ponto D. E agora, você pode fazer duas formas, né? Vamos ligar esses dois aqui. Agora, para ligar esses dois, você pode muito bem ligá-los. Mas, para garantir, a gente vai usar a ferramenta de reta paralela. Então, eu quero passar uma reta paralela passando por C. paralela ao segmento F. Isso aqui já resolve o nosso problema. E a gente pode muito bem utilizar o nosso segmento. Agora, a gente vai ocultar todo o que não está no nosso quadrado. Então, eu vou ocultar as retas, os círculos. E agora, qual que é a graça da coisa? É que, como todos esses caras aqui foram criados, dependendo do segmento F, se você arrastar o segmento F, você arrasta todo mundo que você criou. Tá certo? Porque quando você muda o ponto A e o ponto B, você muda o ponto C e D. E, consequentemente, você muda todo o quadrado. Se você mudar o tamanho do segmento, olha que interessante, você também aumenta o quadrado. Por que isso? Porque, de novo, né? Todos esses pontos aqui estão todos ligados um com os outros. Inclusive, se você apagar uma coisa aqui, você vai apagar tudo. Porque todas essas partes que você criou estão presas para esse segmento aqui. Deixa eu voltar aqui para o A igual a um 4. E o B é igual a 4 e 3. É muito interessante vocês ficarem brincando e perceberem a relação que o GeoGebra faz entre esses objetos. E ficar brincando para ver se você consegue destruir esse quadrado. Percebe que eu não consigo mexer no D, nem no C, mas porque eles são relacionados com A e com B e com o segmento. E é isso aí. Fizemos a atividade. Deixo para vocês as próximas atividades. Obrigado.